Música Centro Internamento Veracruz, la regista labaric nebemate tambamorastengue. Durante fulano de janeiro nilaran, Centro Internamento Veracruz, se deu que regista labaric nebemate tambamorastengue. Coordenador Centro Internamento Veracruz, Dr. Rommel da Costa Brás, informa Katak. Há huusi loron lima to oloron tolunuluresin ida fulan janeiro. Simo paciente nebe baixa, hamutuk atus lima hitunuluresin rua. Husi número ne, atus hat hitunuluresin rua mak alta. No paciente nebe transfere bau Hospital Nacional Guido Valadares, hamutuk tolunuluresin lima. Fatin dan emang saienza, fatin alternativo aturir responda pa situsang orolodne. E o momento do ne, itato relata de situaçao, Serviço Centro Internamento neha. Atu moz necidade, katak bauin, e necada tarir hospital municipal va capital deli. Dari situaçao geral ne, capital deli ne, e a população, trinta por cento se, população timor ne, ela é capital deli. Boto tutu ne, mai deli. Tratamento ambulatório va hotu Hospital Nacional. References ira botu ne, va hotu Hospital Nacional. Agora, fatin danemaka, ajude dunho no Hospital Nacional. Desi tariri, sindia 5, maito aborane, ite recurso, nebe, suficientela. Katak aborane, ite ia cento quinze caman, nebe, maka, establece, ne, ne. Atu responde ba, situaçao de overloat, nebe, acontece Hospital Nacional Guido Valadares. Agora, ite, a comparação, ite fala, liga, intervenção, moz. Katak, dia 5, to, ina, dia 24, número de casos, ne, o cento quinze caman, ite, full head, full head, full head, full head. Depois de dia 25, maito, orsei, to, de 31, ite nota, número baixa, ne, nem, começa a menos, no. Tu, unaba, sessenta cinco casos, imari, agora, atualmente, ite baixa, terá tantas sessenta e nove casos, ou, nu, camamamuk, ne, por volta de quarenta e seis. Dado se o Ministério Saúde e a todo, to, o loron, to, lo, nulu, resenida, full head, full head, janeiro, tinang, ne, Timor-Leste, regista, caso, dengue, hamutu, rihunida, atos, rua, walu, nulu, resenen, husi, nungro, ne, labarik, naenrua, nulu, makla, konvida. Caso, refere, maioria, deteta, iha, município, dili, hoto, tal, caso, atos, walu, lima, nulu, resenitu. No iha, manatuto, caso, si, anulu, resenrua, ermera, hitu, nulu, resenitu. Baukau, lima, nulu, resenrua, manufahi, lima, nulu, resenrua. Kovalima, hat, nulu, resenlima, liki, sa, rua, nulu, resensia. Bobonaro, rua, nulu, resenen, aileu, rua, nulu. Vikeke, sa, nulu, resensia. Ainaru, sa, nulu, resenhat. Noraioa, rocazu, tolu. Efigênia Babu, Jaime dos Santos, GMN.